O nosso peixe, vamos ver como é que tá? Vamos lá. Uma média de 10 minutinhos, mais ou menos, no forno, né? Ela é bem rapidinho. Aí o pessoal de casa tem até um pouquinho mais de tempo, pode deixar um pouquinho mais. Já tá legal. Já tá uma delícia. Agora vamos montar o prato. Reforçando então a sugestão que nós estamos fazendo aqui ao vivo pra você de casa, você de todo o Brasil, é o pirarucu da Amazônia. Mas também pode fazer com outras duas opções, né? O robalo. Ou o abadejo. O abadejo. E por baixo do peixe você... A cebola. Separe bem que ele colocou aquela caminha, né? Que é a rodela de cebola. A nossa farofa. E a gente pode colocar também um pouquinho de arroz branco pra acompanhar. Costumo dizer que a gente já come com os olhos. Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa... E o detalhe final, que dá um diferencial... Está vibrando. É a castanha de baru. E a gente põe ela pra dar um crocantinho. Que também é uma castanha típica da região, principalmente, né? É. Do cerrado brasileiro. Mas quem tiver dificuldade de encontrar... Essa castanha aqui, ó. Castanha do baru. Mas pode ser a castanha do Pará ou castanha do Brasil. Como algumas pessoas vão identificá-la. Legal. Posso aproveitar que tá quentinho? Pode provar. E provar? Claro. Ricardo, hoje participando com a gente no quadro Bom Sabor. Hum! Que delícia. Um prato colorido. Tá desmanchando. Legal. Aí vou aproveitar já pegar farofinho, arrozinho... A castanha. Tá desmanchando.